Vai me dizer que você está satisfeito com o jeito que as coisas estão no mundo? Engarrafamento, poluição, ideias ultrapassadas, empresas que tentam lucrar a qualquer custo. Tem muita gente que não quer se encaixar nesse padrão. Gente como você, que prefere pensar diferente, ter ideias inovadoras. Ideias que realmente façam a diferença. Na rua onde mora, no bairro, na cidade, no país, no mundo. Agora, que tal colocar em prática essas ideias e fazer a diferença na hora de montar a sua própria empresa? Uma empresa na qual você possa pôr em prática o seu jeito de ver o mundo. E pra te ajudar nessa, existe o Desafio Sebrae. Um jogo que transforma universitário em empreendedor e ensina você a administrar seu próprio negócio. Um jogo que há mais de 10 anos reúne universitários de todo o Brasil e do mundo pra concorrer em um desafio de empresas virtuais. E o Desafio Sebrae não é modinha de fim de semana não. O game é sucesso em todo o país e já se espalhou por fóruns na internet, blogs e redes sociais. São mais de 100 mil estudantes dos mais variados cursos de universidades do país em uma disputa pra lá de emocionante. Participar é bem fácil. Você junta um grupo de amigos de qualquer curso ou faculdade e monta uma equipe de 3 a 5 participantes. Aí, é só se inscrever no site www.desafio.sebrae.com.br Se a sua equipe mandar bem, se classifique entre as 32 equipes da semifinal e depois, pra finalíssima, com apenas 8 equipes. Aí, todo mundo já ganha iPads, bolsas de estudos, pra bombar o currículo. Já a grande vencedora ganha uma viagem internacional pra conhecer um importante centro de cultura empreendedora. O desafio é fazer a diferença. Topa? Estão abertas as inscrições pra mais uma edição Desafio Sebrae. O tema dessa vez será sobre veículo sustentável, ecologicamente correto. A previsão é que as inscrições, que teve início dia 6 de abril, se encerra dia 11 de maio. O desafio Sebrae é um jogo virtual, onde acadêmicos de todo o país podem estar participando de um jogo que simula a administração de uma empresa. Pra que serve? Esse jogo, ele serve pra estar dissimulando a cultura empreendedora dos acadêmicos que querem estar dando um grau na sua profissão, na sua vida profissional e pra estar entrando no mercado de trabalho. Quem pode participar no caso, Jansson? Todos os alunos que fazem graduação, né, que estão na faculdade, que estão regularmente matriculados e que essas instituições sejam reconhecidas pelo MEC. E quem promove é o Sebrae? Quem promove é o Sebrae, em parceria com a... em apoio com a Amprotec, IEL, patrocínio do Banco do Brasil e realização da UFRJ. Tem premiação, tem certificado, como é que é? Quais são as finais que existem hoje? Quantas finais? Na verdade, ele é composto de cinco fases, né, final estadual, semifinal estadual e semifinal nacional. E também, por fim, a fase final, que é nacional. A pessoa se classificando na primeira fase, Lara, ela pode estar ganhando um troféu e bolsa de cursos pelo Sebrae, é totalmente gratuito. E quem for para a final, a grande final, aí vai estar recebendo o quê? A equipe que for considerada finalista, ela vai estar conhecendo um centro de empreendedorismo no mundo, provavelmente é fora do país, né, como vem ocorrendo as outras etapas, 2010, 2009, a equipe finalista conhece um centro de empreendedorismo fora do país. Qual a perspectiva em número de inscrição no Brasil? Você tem uma ideia? Ano passado, Hilario, a gente conseguiu fazer mais de 158 mil inscrições em todo o país e estão aí nessas parcerias, nesse trabalho, que é um trabalho bacana, mais de 2 mil instituições e instituições de ensino superior. Então você acha que esse ano pode superar os 158 mil? Com certeza, Hilario, a gente vai superar isso aí, porque na verdade já é um jogo que entrou na cabeça dos jovens, das pessoas que procuram estar se aperfeiçoando no mercado hoje em dia. A gente, na verdade, a gente espera que todos os jovens da nossa região venham estar contribuindo com esse trabalho, é um jogo que vai estar agregando valores à profissão dele, tanto na vida profissional como pessoal, e queria também mandar um alô para o pessoal da instituição IFMT, para os alunos de lá. No ano passado, muitos alunos participaram e foi muito bom trabalhar com eles. Também mandar um alô para os alunos da Unemate, da Unitins e um abraço para a Confresa. Na verdade, quem pode participar são o pessoal da instituição do curso superior. O curso superior é conhecido pelo MEC, Hilario. Obrigado. Obrigado.